Dos pecados mais pesados, nós somos frutos É a massa do Éden, com a massa do Érem Não é farsa do Enem, então fiquem juntos É questão de tempo pras lágrimas dos que mais sofrem Causarem o dilúvio, construir uma rarca E trouxe os mais monstros da terra comigo, essa rarca é O orgulhoso, meu povo de vitorioso O mais importante do que ir pro topo é colocar os outros no topo Isso que quer ser o jogo, e levar pro dor Pra pagar de diferente Uma vez ouvi dizer que todo homem nasce bom Mais um mundo, o torno corrompido Será que isso aconteceu comigo? O meu motivo, pra puxar o gatinho Eu digo que eu tô ótimo, com os pensamentos mórbidos Fugindo da luz, guamórbios Fugindo ter resposta, guamórbios Dormindo abraçado, com ódio e achando normal E diz como eu sou do bem se só penso no mal Mano, eu concordo com o russo Nós ainda somos tão jovens Não quero acabar com outros músicos Porque eles se foram tão jovens Eu tô aqui, acho que eu entendi Porque eu também realizei meu sonho Mas não me sinto feliz